O Matheus Oliveira agora, ele vai trazer mais informações a respeito de uma operação que está acontecendo no camelódromo. Foram identificados influenciadores digitais que atuam como coaches e que se auto-intitulam especialista, especialistas, porque não é só um, né Matheus? Na importação de eletrônicos, é isso Matheus? Mas na verdade, pelo jeito, tudo sem nota e tudo mais. Exatamente, viu Manu? Para quem está chegando agora, essa grande operação está sendo realizada não só aqui em Goiânia, aqui na região de Campinas, dos camelódromos, mas também em Tocantins, Mato Grosso, no estado do Amazonas. Estão sendo cumpridos hoje vários mandados judiciais aqui dentro dos camelódromos, então várias lojas estão sendo alvos desses mandados de busca e apreensão. também está ocorrendo o sequestro de veículos. E esses influenciadores que você citou, Manu, eles de fato se auto-intitulam especialistas na importação de eletrônicos. Eles ministram cursos e até ensinam os seus seguidores a fazerem a importação desses produtos. Só que é uma importação ilegal. São produtos que vêm para o Brasil sem o recolhimento de impostos e, além disso, esses influenciadores orientam os seguidores a como proceder para se esconderem das autoridades. Ou seja, eles ensinam a prática criminosa, vê se tem possibilidade, vê se é possível um negócio desse. Esses influenciadores, inclusive, ostentam uma vida de luxo, viu? Na internet, nas redes sociais, eles realizam postagens de carros de luxo, viagens internacionais, tudo isso proveniente dessas atividades ilícitas do contrabando da associação criminosa, lavagem de dinheiro desses produtos eletrônicos. Então, por isso, várias lojas, tanto aqui em Campinas, quanto em Anápolis, no estado de Goiás, mas também nas cidades de Confresa, no Mato Grosso, em Palmas Tocantins e Manaus, lá no Amazonas, também estão tendo mandados sendo cumpridos neste momento. Várias lojas já foram alvos aqui, vários camelódromos aqui, não só nesse que nós estamos mostrando, mas outros também tiveram aí as portas arrombadas, invadidas aí pelos agentes para que eles pudessem cumprir esses mandados neste momento. Participam dessa operação aproximadamente 133 servidores da Receita Federal e 300 policiais federais, que cumprem 76 ordens em todo o país. O objetivo, claro, é combater os crimes de descaminho, que é quando aquele produto entra no país, até pode vender aqui, mas ele entra de forma ilegal, entra sem o pagamento de tributos, entra sem as notas fiscais, então eles acabam praticando esse crime de descaminho. Também organização criminosa, invasão de divisas, incitação ao crime e lavagem de dinheiro. Não só eletrônicos, mas até bebidas, viu, também estão sendo apreendidas. Nós flagramos aqui algumas lojas aqui que vendem bebidas, também sendo alvos dessas operações, então muitas bebidas também foram levadas aqui do camelódromo de Campinas. Vale a gente ressaltar que esse é um desdobramento de uma outra operação, que aconteceu recentemente quando houve a prisão em flagrante de vários transportadores de mercadorias, especialmente eletrônicos, mas sem o pagamento dos devidos tributos. E essa organização criminosa, de acordo com a Receita Federal, atua na importação clandestina, no transporte e na venda de produtos eletrônicos que vêm lá do Paraguai. E existe, inclusive, Manu, uma divisão, viu, de setores, uma divisão de tarefas desse grupo aí organizado que pratica esses crimes não só aqui no Brasil, mas em outros países também, como Paraguai, como Bolívia, né, esses outros países que fazem fronteira com o Brasil. Então tem a importação ilícita, aqueles que vão lá e importam os produtos, tem também a comercialização, a distribuição e a entrega desses aparelhos eletrônicos por meio dessa organização criminosa. A gente vai continuar acompanhando toda a movimentação. Algumas ruas aqui de Campinas, inclusive, precisaram ser fechadas. O Sidney está mostrando para a gente para que os mandados fossem cumpridos. Então, algumas ruas aqui estão bloqueadas. Fica até a dica aí para quem vai passar por aqui, para quem vai pegar o trânsito agora, para que todos os mandados pudessem ser cumpridos aqui em Campinas. E aí, se tratando de valores, falando em valores, a movimentação que esse grupo pode ter sonegado, que esse grupo pode ter aí dado de prejuízo aos cofres públicos, pode chegar na ordem de 80 milhões de reais. Recentemente, houve uma outra operação também relacionada a esse tipo de crime, também pela Receita Federal, pela Polícia Federal, e eles apreenderam cerca de 10 milhões de reais em produtos. E agora, mais essa apreensão. A gente ainda não tem uma estimativa do quanto foi apreendido, do quanto em celulares, aparelhos eletrônicos, principalmente celulares, mas, como ressaltei, até bebidas também. A gente ainda não tem essa estimativa, mas, possivelmente, está novamente, Manu, na casa aí, de milhões de reais que foram apreendidos aqui nessas lojas, aqui da região de Campinas. Outro detalhe que a Receita Federal divulgou é que esse grupo lavava dinheiro por meio da utilização de criptomoedas, ou seja, eles faziam transações ilegais, faziam compras de carros, casas, faziam viagens utilizando criptomoedas. Claro, para tentar ali burlar, para tentar lavar esse dinheiro, para não levantar nenhuma suspeita. Só que essa investigação já vinha acontecendo e agora foi realizada, foi deflagrada aqui em Goiás. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, haverá uma coletiva de imprensa onde a Receita Federal vai dar mais detalhes sobre todos os pontos dessa operação, quem são, de fato, os alvos que estão recebendo hoje os policiais federais e também os agentes da Receita Federal. E, claro, que a gente traz também tudo no balanço geral. Manu, vamos continuar acompanhando, afinal, os mandados estão sendo cumpridos a todo momento aqui, ainda há muito trabalho para ser feito. E é possível que algumas lojas nem abram, viu? Agora já são as sete e meia, mas muitas lojas aqui é possível que nem vão abrir hoje os camelódromos até que esses mandados sejam cumpridos aqui na região de Campinas. Manu, eu volto com você. Obrigada, Matheus. Trazendo muitas informações, então, essas atualizações a respeito da operação que está sendo realizada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal neste momento na região de Campinas, ali dos camelódromos, tá? Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em lojas dentro dos camelódromos em Campinas. Do lado direito, imagens ao vivo para você, sete horas e trinta e cinco minutos. Sabe o que me chama a atenção disso? A quantidade de crimes, de casos que a gente tem mostrado recentemente aqui no jornalismo, não só nacionalmente, mas da Record Goiás, inclusive, de crimes envolvendo influenciadores. Vem aqui para mim, por gentileza, Ney. O que acontece, gente? Muitas vezes, o influenciador nem sabe do esquema. Nesse caso, meio difícil, que ele não soubesse. Não sabemos, a polícia que vai apontar se sabia, se não, né? Porque se eles atuavam como coaches, ou seja, eles ensinavam essa importação, que era uma importação ilegal. Se você está ensinando uma coisa, você está envolvido naquele esquema. Muitas vezes, o influenciador é contratado, lembra do caso do esquema do tigrinho e tudo mais? Mas, ele às vezes nem sabe o que tem por trás daquilo. Ele só recebe ali para colocar o rosto dele, para que junto com o rosto dele venha a credibilidade ou a influência dele. Na maioria das vezes é influência, porque a credibilidade às vezes não tem nenhuma, né? Mas, a gente te alerta para isso. Cuidado, entendeu, gente? Cuidado com aquilo que você compra na internet, sabe? E não é só aquilo que você compra no ato de comprar e lá passar o cartão e comprar, não. Aquela ideia que você compra, que você acredita. Você me entende? Porque muitas vezes você pode estar entrando num esquema fraudulento ou você pode estar alimentando o esquema fraudulento sem nem imaginar. Que feiura, hein? Que feiura! A gente vai mostrar mais aqui detalhes daqui a pouquinho, como o Matheus disse, às 10 horas tem uma coletiva de imprensa, aí tudo vai ficar mais esclarecido. Obrigado. Obrigado.